E eu vou falar agora ao vivo com o nosso repórter Alain Ribeiro, que ele traz pra gente uma situação grave. É que comunidades quilombolas do Maranhão estão enfrentando ameaça de despejo por causa de um mandado de reintegração de posse. Alain, boa noite. Conta pra gente que situação é essa. Isso, muito mais do que um despejo, é apagar aí a história de um povo. O Quilombo Pacuã, que integra aí o território de Sudário, no município de Pinheiro, no Maranhão, recebeu esse mandado de reintegração de posse, expedido pela justiça, que impõe 72 horas pra que a comunidade local saia de forma voluntária. Caso isso não venha a acontecer, eles vão utilizar a força pra remover as famílias que estão neste local. O movimento quilombola do Maranhão repudiou toda essa decisão e afirma que a ação acaba desrespeitando os direitos territoriais reconhecidos pela Constituição Brasileira, ignora a luta e a resistência dessas comunidades quilombolas que, ao longo de gerações, lutaram justamente por essas terras. Então, eles ressaltam esse desprezo justamente em decorrência desse despejo dessas famílias no território de Sudário, em Pinheiros, no Maranhão. A proteção de terras quilombolas, ela está prevista na nossa Constituição Federal desde junho de 2023. As lideranças da comunidade, que no início deste ano, afirmam que receberam ameaças de morte e agora enfrentam essa ação de despejo. Há quatro anos, o território de Sudário enfrenta assédio, invasões e também o desmatamento de invasores estelionatários que vendem essas terras para várias outras pessoas. Ou seja, que é só um povo quilombola que está aí lutando pelos seus direitos, aquilo que está previsto na Constituição. E, nesse momento, vive esse drama em 72 horas de ser despejado das terras que são deles, conquistadas há mais de 100 anos. Eu volto com você aí no estúdio, Casey. Tá certo, Alan. Obrigada pelas informações, viu?